Quando eu fui contratado com o Lyon, um dos objetivos do time era conseguir bater o PSG no campeonato francês. Essa ideia me instigou e me deu vontade de vir jogar no Lyon. E convenhamos, o PSG no campeonato francês nada abraçadas tranquilamente, sempre conquistando os títulos. E é um baita desafio conseguir parar os caras. Acontece que o início não foi tão bom, a gente lutou, a gente brigou. Até o time se ajeitar, o PSG abriu uma grande vantagem. Hoje, eles estão com 60 pontos e a gente tá com 52 em 24 jogos. E agora, a gente tem a chance de diminuir essa vantagem. O jogo contra eles vai ser na casa deles, vai ser embaçado, mas a gente vai com tudo pra cima. Eles já estão vindo com ele, hein? Salah, o meu maior rival da liga, que era pra ser, né? Mas o Salah meio que flopou, na minha opinião. Mas tá aí, só faltava ele aprontar. Que isso? Que isso? Início desse, mano. A gente não precisa, não. E ó, pressão dos caras. Pressão deles. Nosso time tá coado. Vai, 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 vai. Isso. Foi nada. Ah, o juiz começou já a dar aquela força pra eles, hein? O juiz já começou, ó. Boa, meu goleiro. Foi o bem. Ah, vai na bola. Ficou esperando, senta paradinho, velho. E o PSG vai empurrando o Leão pra trás. Não podemos, gente. Não podemos. Temos que marcar. Ó, 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 ó. Não, mais uma vez os caras chegando do mesmo jeito. Ouvimos buscar a bola aqui. Aí, ó. Vamos ficar com essa bola. Isso. Mandou bem o Mikau. E o olho desse cara aí. Depois do susto na torcida. Bola pra ele. Ele se mandou. Ele vai. E isso, Mikau. Linda jogada. Driblou o Gabriel. Levou, chutou. O Donnarumma salvou, tá? E agora, gente? E agora, gente? Pra fora. Não pode perder. Ah, eu vou atrás do Salah. Dá ali no Salah. Não, não deixa ele jogar, não, pô. Não deixa o Salah jogar. Cuidado, Salah. Não deixa ele jogar, velho. Mais um chute deles. Que eles vêm com muito perigo. Boa bola, Mikauzinho. Boa bola. Vamos pra cima do goleiro. Vamos pra cima do goleiro. Pega. Pega lá. Vai, Donnarumma. Vai, Donnarumma. E aí, Salah? Vamos deixar todo mundo quietinho. Nesse estádio. 1x0 pro Lyon. Num vacilo do Gabriel Magalhães. Gigantesco. Não pode errar no pezinho do Mikau. Ele tocou bem. Ele tocou bem. Boa, Mikau. Vamos. Além de vencer, eu tenho outra missão. Não deixar o Salah jogar. Ó. Os dois estão arranhando confusão o tempo todo. Já fui tentar chegar nele. Agora não consegui pegar. Eu tô marcando ele, tá? Olha lá. Virou uma parada pessoal mesmo. Isso, time. Calma aí, Mikau. Calma que você tá sozinho. Boa bola. Calma, Vitinha. Calma, Vitinha. Ó, Mikau. Tentou dominar ali. O cara fez uma força e roubou. Cuidado com o Vitinha. Cuidado com o Barcola. Cuidado com eles. Ó o Salah. Já vou chegar aqui e encher o saco. Já chego junto mesmo. Não vou deixar o Salah estar de saco cheio comigo. Eu tô marcando mesmo que eu não quero que eles façam gol. Tô aqui atrás ajudando. Não sei de onde eu tô. Tô jogando de zagueiro agora, praticamente. E eles chegando, tocando, tentando invadir. Leon fechadinho. Eles vão trabalhando a bola. Boa. Escapei do Vitinha. Ah, a bola escapou de mim, mano. Isso aí é um mau goleiro. Nem pedi a bola, mano. Jogava perto ali pra gente ter a posse de bola. A gente não pode se desfazer da bola. Entrou o Dembélé. É bom, hein. Dembélé é rapidinho. É, Mikau. Escapamos aqui. Escapamos de mais um. Isso, a gente tem que ter a bola. A gente vai segurando. Tomei perdendo. O Giz vai apitar, rapaziada. Agora. Acabou. Vencemos o PSG na casa deles. O Leon consegue parar o PSG. O Leon do camisa 11. O gigantesco Leon consegue. E bom, que vitória gigante. 1x0 na casa deles. Eu fui o melhor da partida. Marquei e provoquei o Salah o jogo todo. E não deixei ele jogar. Enchi o saco dele mesmo e mostrei quem é que manda na liga francesa. Mas agora temos esse jogo aqui que também é bem importante. Vale-vaga para as quartas de final da UEFA Europa League. O jogo de volta contra o Ajax. Bom, e na UEFA Europa League eu não consegui aqui até o momento virar o artilheiro nem chegar perto, né? Só pra vocês terem uma ideia. Estamos com quatro gols em nove partidas. Não é um número ruim, mas o artilheiro isolado aqui tem sete, que é o jogador do Napoli. Na assistência, o Rodrigo, que está no Liverpool, vai voando e é o líder isolado com oito. Boa bola. Tem muita gente aqui. Micalzinho, dá a opção de passe. Ai, pensei que ele ia correr, mas deu certo ainda. Segurou. Explorou minha velocidade aqui. Passamos na frente. E aí foi pra cima o zagueiro. Não deixou não, tá? Foi esperto o zagueiro ali, velho. Ia ser lindo. Boa bola. Calma, protegemos bem. Aí vim pro foguete. Não deu. Estamos pressionando o Ajax. Isso. Mangalá, o que ele vai apontar? Mangalá, estamos aqui com você, cara. Tentei. Foi mal, time. Foi mal. Agora segurei demais. Deixa eu sair. Capamos aqui dos seis a marcação insana dos caras. Três aqui em cima. Aqui atrás. Tá tudo muito marcado. A gente vai tentando achar um espaço aqui. Boa. Não. O que você... Mangalá. Qual é? Parece até piada, né? Esse passe dele. Ó os caras chegando. O Ajax chegando no passezinho ali. Bem safadinho. Boa. Primeiro tempo, por enquanto, horrível. O Ajax consegue frear o nosso time. Eles não jogam, mas eles conseguem segurar o Leon. Impressionante. Vamos deixar os caras fazerem gol boa. Niles. Vai ficar sozinho. Vai ficar ruim pra ele, Mikal? Tão todo mundo aqui. Nesse cantinho aqui. Bola pro Mikal. Ai, ele morreu de passar em mim, né? A gente vai tentando aqui. Mikal. Boa bola, Mikal. Escapamos. Vamos. Na qualidade e na calma. Na calma. Total. Pedalou. Aí depois tira com uma qualidade impressionante. Impressionante. Olha lá. Escapamos. Pedaladinha só pra dar uma enganada no zagueiro e no goleirão. E aí finalização de quem sabe. Quem tem finalização apurada. E a gente faz 1x0 e vai eliminando o Ajax. É impressionante que só o Mikal me acha nesse time. É o cara que mais faz assistência porque ele tem um bom passe, mas o resto não é tão esperto como ele pra fazer passe assim. Sai fora, pô. Tentei chegar aqui pra ajudar. Isso. Valeu. Valeu a pressão. Tô morto. Tô cansadaço. Olha isso. Boa. O goleirão meteu a bola aqui. Vamos tentar achar aqui. Deu certo? Nem tanto, né? Nem tanto. Cuidado. Ai. Meu Deus. Foi bem. Foi bem. Foi bem agora o goleiro. Falta em mim. Vamos botar na velocidade. Segura essa bola lá na frente. Ninguém me acompanhando. Minta absurda. Vem. Vem a bomba. Catou, velho. Boa. Acabou. Passamos de fase. Conseguimos. Vamos para as quartas da UEFA Europa League. E simplesmente o Rodrigo meteu um hat-trick heróico na vitória do Liverpool contra o Dinamo Kiev. E o Rodrigo está voando na UEFA Europa League. Mas vamos focar aqui no que interessa. Depois da vitória contra o PSG, a gente chegou a 55. E estamos apenas 5 pontos do PSG. Eles têm 60, a gente 55. E essa vantagem já foi gigantesca. A gente vem trabalhando rodada após rodada e diminuindo a diferença. E é outro jogo para a gente conseguir ficar perto deles. Vamos pegar o Santantini, que tem aí só 12 pontos, só duas vitórias, 17 derrotas e está na penúltima posição. Boa bola, Vietaute. Pedaladinha já indo para cima, já trazendo para um lado, para o outro. Elástico. Colocada. Catou o goleiro. Já veio para cima ali, metendo um milhão de dribles. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Essa jogada é boa nossa. Foi bem. Foi bem. Foi bem. Jogou bem aqui, hein. Calma. Ai, 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 Lucas. Ai, 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 Luquinhas. Já chega roubando. Estamos com vontade, né. Os caras também. Tentar o lançamento. Quase, vai. Quase foi um bom lançamento. Olha a roubada. Olha lá, ó. Se ele acerta o passe. Cara, que bolão, velho. Que bolão. Já a finta. Vai para o chute, vai para o chute, vai para o chute. Vamos, é dele. O maior assistente da temporada. Também faz gol. Fala dele. Fala do meu Mikauzinho. Já tive bastante problemas com ele, mas ele vem rendendo. É o Mikau da galera. Ai, 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 ai. Não. Não. Pô, aí é de desanimar total, né, time? Eles estão na 17ª posição. Olha a zaga como atuou. Agora. Pô. Inacreditável, mano. Já vamos para cima de novo. Mikau. A gente brigou. De esquerdinha. Olha lá. Para botar o Leon na frente de novo. É isso. Não podemos dar mole nesse tipo de jogo. Esse tipo de jogo aqui contra time mais fraco tem que vencer tranquilo. Olha lá. A gente teve ali uma sorte também. Certo mérito que a gente conseguiu cortar o cara também, né? Ajeitou rápido o corpo. Depois abre o espaço. E aí finalizou bem. Vai, 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 vai. Bote, bote, bote. Meu volante. Dá uma ajudinha. Caraca, moleque. Eles estão conseguindo chutar muita gol. Linda a recuperação. Ai, não. Ele devolveu a bola. Eu estava no chão, cara. Olha o azar. Olha o azar. Não vamos entregar, né time? Não vamos entregar. De novo eles estão chegando. Será que eles vão chutar no gol de novo? Nossa, a marcação vai deixar? Boa. Estou sozinho aqui, hein? Ele chegar aqui. Não vai dar aqui. Nossa senhora. Tinha três aqui. Eu fiquei sem saída. O cara conseguiu ganhar na velocidade. E ele já vem de novo. Isso aí vai funcionar? Não. Tá maluco. O Mikau botou aqui pra gente correr. Foi forte. Pô, a gente não tá acertando um. Uma ligação. Uma ligação de contra-ataque. Impressionante. Não tá acertando um passe ali de ligação, velho. Tá errando tudo. Vai, time. Os caras tão vindo. Tá finalzinho do jogo. Chegamos aqui pra ajudar. Deu certo. Vamos ver se a gente tinha certo o contra-ataque agora. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Caramba, moleque. Vou dar o sangue agora de finalzinho. Correr muito. Falta pouquinho. Dois a um, mas tá sendo importante mais a vitória. Jogando meio mal o time. Uma partida fraca do Lyon. Não! Poxa, mas tava na cara que isso ia acontecer, velho. Tava na cara. O time não tava dando resposta. No final, no último minuto praticamente inacreditável. Inacreditável. Nossa senhora. Empate. Com gosto de derrotas. Demais, demais, demais. Cara, a diferença poderia ter caído, hein. Poderia ter caído ali para três pontinhos, velho. Ou, quer dizer, para dois pontos. Para dois pontos. Eles ficaram com 60. A gente ficou no 56. Foi um resultado muito ruim. Mas muito ruim. PSG tomou de 4x1. Só pra vocês terem uma ideia. A fase deles não tá boa e a gente não aproveitou. Era a chance de encostar de vez. Depois desse jogo decepcionante contra o San Antonio, eu fui convocado pela seleção para jogar dois amistosos, tá? O primeiro foi contra a Suécia. A gente acabou perdendo de 2x1. Até tentei fazer alguma coisa, mas não consegui ajudar muito. E no segundo, uma vitória de 2x1 contra a Hungria. Com dois golaços meus, inclusive um golaço de cavadinha. Eu acho que foi o primeiro da minha carreira. Diga só o que eu fiz aí contra a Hungria. Bom, agora já voltei. Já estou concentrado com o Lyon. Estamos chegando aqui na reta final da temporada. Vai afunilar tudo. Copa Francesa, o Campeonato Francês e a UEFA Europa League. Temos que continuar focados e preparados para essa reta final, porque vai ser brabo. Copa Francesa